Oi, eu sou o Goku e está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu venho para lhes fazer um pedido. Um pedido para que vocês deixem calorosamente um like em algumas fotos minhas. Mas, para que o vídeo não venha só ser um pedido, eu fiz um pequeno clipezinho do dia em que eu fui tirar essas fotos. Então, sem mais delongas, vamos para mais um conteúdo do conteúdo. Um pedido para que vocês deixem calor. Bom pessoal, esse foi um pequeno clipezinho do dia em que eu saí, saí no formato de um vlog, alguma coisa do tipo. Apenas para ilustrar e trazer um pouquinho mais dinâmico esse vídeo aqui, além de ser só um pedido. Eu estou participando do Prêmio TecMundo de Fotografia de Celular. E eu estou deixando aqui embaixo na descrição dois links de duas fotos que eu tirei. E que eu estou tentando participar, então, desse concurso, desse prêmio, para conseguir ganhar. Ganhar. Enfim, a apuração leva muito em conta 50% dos likes da aprovação do público e 50% mais os jurados. Os critérios para a participação é o tema, as cores da cidade e apenas você tirar uma foto com o seu celular. Era para eu já ter trazido esse vídeo aqui há um tempo atrás, para também fazer um convite para você que quiser tirar a sua fotografia com o celular e também participar. Ainda dá tempo, se você está vendo esse vídeo ainda antes do dia 9 de abril, ainda dá tempo de se inscrever. As inscrições vão até o dia 9. Essas são as duas fotos que eu me inscrevi no concurso. Vou estar deixando passando aqui. As duas. Se vocês gostaram dessas duas fotos, eu novamente peço. Vocês vão aqui na descrição. Tem dois links. O primeiro link da primeira foto, vocês vão lá na opçãozinha, no coraçãozinho, para poder dar o like. Na hora que vocês clicarem nisso, eles vão pedir para você fazer login. O login é bem simples. É só se logar com o Facebook mesmo. Ele vai pedir para você criar um usuário. Algo bem simples e pronto. Você já pode dar like tanto nesse primeiro link e depois voltar, clicar no segundo link e dar a sua curtida também. Bom pessoal, o vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem aquele like. Se vocês gostaram da foto, deixem um like lá, deixem um like aqui. Deixem um like onde vocês quiserem. Eu peço que vocês se inscrevam no canal também, se vocês gostam dos conteúdos que eu trago aqui para vocês toda semana. Peço que vocês, então, se inscrevam. Vai aqui em baixo, botãozinho vermelho, dizem que inscreva-se. Não deixem de ativar as notificações para você sempre ser notificado quando postar vídeo. E é isso, pessoal. Peço que vocês deixem aqui nos comentários as suas sugestões, as suas críticas. E a respeito de qualquer outra coisa, se quiser conversar comigo, descrição tem as minhas redes sociais. E é isso. Até a semana que vem. Falou! Tchau, 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 tchau.